Fala galera, beleza? O que que fala é o Space e bem vindo a mais um vídeo, dessa vez um vídeo de jogos clássicos. Os jogos dessa vez que eu estou tentando gravar é Silent Hill. Silent Hill é uma série de jogos eletrônicos produzida pela Konami. É comum classificada como um Survivor Orwell, um gênero que inclui entre os outros jogos como Aladdin Deck, Resident Evil, Siren, Final Frame, porém é um tipo muito especial que era psicológico. Eu jogava esse jogo no Play 1, tanto que esse gameplay é do Play 1, só que eu não entendia a história. Porque eu não sabia inglês e era difícil entender. Aí depois que eu fui pegando o jeito, vendo as análises na internet, aí eu fui pegando... Como já sabe, foi desenvolvido pela Konami e foi lançado originalmente para o Play 1, Playstation 1. Também para suas versões para Xbox. Depois, teve para Playstation 2, Xbox 360, Wii, Playstation 3, PSP, PS Vita, Game Boy Advanced, Arcade, Computador, Celular e Smartphones. Nossa, tem para tanta coisa e teve muuuito jogos. Eu ia ficar o dia inteiro aqui falando de tantos jogos que vocês fizeram. Fora os filmes, livros, que teve outros negócios. A série se baseia principalmente num clima de terror, tendo não raramente ao bizarro e ao grotesco, mas sempre voltado ao psicológico. Buscando um ambiente meio de tensão, através da ambientação, tanto gráfica quanto musical. A musical é a melhor parte, cara. Que lá dá muuuito susto. Muito susto mesmo. E é foda. A principal diferença entre o survival horror psicológico criado por Silent Hill e os outros jogos semelhantes é que a ausência de susto é uma característica da série é o design dos monstros em todos os jogos. Criaturas humanoides ou animalescas. Nossa, animalescas é foda. Que leva uma tendência visualmente bizarra. Ele possui diversos enigmas, chamados de buzzes. Ao longo do tempo, a característica própria do gênero. Engasguei. Me desculpem. O jogador controla o protagonista na perspectiva de terceira pessoa, com exceção do jogo Silent Hill 4 True Room, em que você está na casa do personagem principal e a visão se dá à primeira pessoa, sendo que o restante em terceira pessoa. Cada um deles se inicia com o filme introduzindo as histórias ao longo e pequenos vídeos, chamados de cutscenes. Se eles são apresentados. Até características que os jogos são vários finais possíveis, determinados diversas escolhas, pelo jogador aumentando a sua longevidade. Geralmente os sinais são classificados como goods, bons e felizes, ou bads, ruins e tristes. Que sempre tem a morte de alguém. Sempre alguém morre. Não sei porque isso. Sempre alguém morre no final, cara. Parece filme, cara. Pô. Parece novela. E contém informações complementares do enredo, além dos finais de alternativos, que você faz o seu final. Oh. Essa frase eu vou até anotar aqui, que foi demais. É. É. Tá. Chamados de easter eggs com finais como tipo minigames. A Thumb of Silent Hill foi criada em inspirações em filmes, séries, livros, opiniões, redatores, blá, 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 blá. Fora isso, teve muita coisa. Muito filme, muito jogo. Não, não teve muito filme, mas teve muito jogo. Tem o Silent Hill, 1999. Silent Hill 2, 2001. O 3, 2003. Aí assim foi indo. Até o Silent Hill Downpour 2012. Que pra mim foi o melhor de todos. Essa foi a única empresa que não fez cagada com o jogo. Aí teve filmes, livros e tal. Que não é muito bom, não é muito relevante. Quer dizer, é relevante, mas não é muito importante. Quer dizer, é importante. Ah, eu não sei o que falar, que bosta. A palavra me fugiu. É importante, só que não vem ao caso. Parabéns pra mim. Consegui. Bom. Eu espero que vocês tenham gostado. Deu muito trabalho, eu regravei várias e várias vezes. Porque deu difícil, algum erro aconteceu. Até acabou a energia. Então deu trabalho pra editar. Deu trabalho pra fazer tudo. Se você gostou do meu trabalho. Quer valorizar o meu trabalho. Dê um like. Dê um favorito. Dê o seu feedback aí nos comentários. Se você não gostou. O comentário é pra isso, cara. É pra você ver o que que tá ruim. O que que você não gostou. Se você gostou. Se inscreve no canal. Que vai ter muito mais vídeos. Vai ter muito mais coisas legais por aí. Que tão vindo. De pouco em pouco. Porque eu não sou rico. Pra apontar várias e várias coisas de uma vez só. Bom. Eu vou ficando por aqui. Como você já sabe. Deixe seu like favorito. Deixe a sua opinião no comentário do vídeo. E eu volto amanhã. Ou no próximo vídeo. Ou não sei. Porque o meu natal ainda não acabou. A brincadeira acabou assim. Então tá. Então é isso aí galera. Fiquem bem. Um abraço. Fui.